Qual a melhor época e qual o melhor cruzeiro custo-benefício da temporada brasileira 2023-2024? Salve Marujos, aqui é o Bernardo, fui tripulante de diversas companhias de cruzeiro, naveguei por todos os sete mares, sou autor do Guia de Cruzeiros e Posto Brasil, publicado pela Folha de São Paulo, e agora estou com a agência de viagens especializada em cruzeiros marítimos. Zarpou! Salve Marujos, tudo bem? Bernardo da bpcruzeiro.com, onde você compra seu cruzeiro, e em agradecimento por você comprar com a gente, já que o preço é igual para qualquer agência, e é garantido o melhor preço que eu dou para você, em agradecimento eu dou um super bônus para você, que é o pacote prêmio de orientações e suporte de WhatsApp, que agora vai ter um lançamento, que vai ter uma calculadora de birita para ver se vale a pena você comprar o pacote de vidas ou não. Mas vamos lá Marujos, hoje é um tema muito interessante, o pessoal tem perguntado para mim no Instagram, Bernardo, qual é um custo, excelente custo-benefício, excelente negócio para eu poder fazer um cruzeiro, que eu vou gostar, aquele custo-benefício de ser um cruzeiro barato, mas que não perca qualidade. Então de cara eu vou falar para vocês que vocês têm que estar antenados, que quando você compra cruzeiro comigo, você vê, a gente apresenta para vocês, todos os oito descontos que as companhias cruzeiro tem, oferecem aqui no Brasil e lá fora também, então a gente sempre quando faz a cotação para você, já te dá esse norte, quais descontos que você pode inserir em até dois ou até mesmo três descontos. E dois desses principais descontos você encontra abundância, que é a cabine garantida, a bingo e também a baixa temporada. A baixa temporada você tem que ficar antenado. Agora qual o período? O que é e qual o período da baixa temporada? A baixa temporada é quando as crianças estão na escola, quando é período escolar. Porque quando você fala férias e feriado escolar, tudo fica mais caro e mais convencional. Lógico que às vezes tem umas promoções, certo? Mas você que quer um excelente custo-benefício na baixa temporada, procura sim os cruzeiros ali no Brasil, nas primeiras duas semanas de dezembro. Aí sim você vai encontrar um cruzeiro, até hoje, já há mais de seis anos que você encontra cruzeiros de aproximadamente R$5.800, R$6.000 por casal na cabine interna, um cruzeiro de seis e sete dias. Dá para acreditar essa barganha? Agora, claro que para você encontrar isso, você já tem que começar a pesquisar com oito meios de antecedência e começar a querer já comprar o seu cruzeiro com seis meses ou assim estourando quatro meses de antecedência. Ofertas de última hora você pode encontrar? Pode encontrar, mas aí depois você vai ficar, o que eu levo na mala? O que eu tenho que fazer? Documentação? Aí vira um estresse. Aí você começa a estressar e qualquer coisa que for dar de errado, você vai reclamar. Aí joga suas férias por água abaixo. E se você já comprou o seu cruzeiro e está na mão, não sabe se vale a pena comprar o pacote Biddles ou não, está cheio de dúvidas, mas você já comprou o seu cruzeiro, nós temos o pacote Silver de orientações e suporte WhatsApp para você embarcar tranquilo, seguro, sem estresse, sem desencontros, sem perda de tempo que eu procuro coisa na internet e economizando de montão, porque você vai receber as orientações e eu, você, o seu, meu nome de bolso. Tudo isso a partir de R$200 e você pode parcelar no seu cartão. Então clica aqui no link, adquira o seu pacote Silver para você garantir suas férias sem estresse, sem desencontros. Te espero lá. Dólar, dólar não é o principal vilão da história quando você compra um cruzeiro, principalmente aqui no Brasil. É lei da oferta e da procura, ou seja, os navios, um cruzeiro que está vendendo muito, a tendência do preço dele é aumentar. O navio, um cruzeiro que está vendendo pouco, a tendência do preço é baixar. E isso a gente tem na ponta da linha, quando a gente apresenta o cruzeiro para você, você pega lá e pode perguntar para os meus colaboradores, escuta, você está vendo essa cabine interna, qual é a categoria dela? A categoria mais barata? Entendeu? Você pode fazer essa pergunta. Agora, o que você tem que ficar ligado é o seguinte, é nos todos os descontos que eu falei para vocês, esses oito descontos. Você pergunta ao meu colaborador também, quais descontos que você está inserindo nessa cotação? Aí sim você vai fazer um excelente negócio. E se você deseja uma cotação, clica no link aqui abaixo, é simples, rápido e prático, coloca os seus dados. Muitos campos ali são opcionais, não precisa se preocupar, mas tem uma parte ali que é muito importante. Que é um calendáriozinho que você vai colocar o período que você deseja fazer o cruzeiro. Depois tem outro calendário para você colocar a data que você gostaria de ser atendido, para a gente chamar direto no WhatsApp, sem robô nem nada. A gente pode ligar para você se você quiser. E lembrando que o preço do cruzeiro nosso é o mesmo se você comprar diretamente no site da companhia de cruzeiro, mas com a gente você ganha o pacote prêmio de orientações e suporte do WhatsApp. E acima de 50 mil, se for sua cabine, você ganha o pacote Deluxe de orientações e suporte do WhatsApp. Uma outra dica também, não se inspire muito nos navios lançamentos, navios novos. Por exemplo, a temporada brasileira agora 23 de 4. Seashore vai ser um cruzeiro um pouco mais caro com certeza. O Diadema e em certas saídas também o Civil, porque são navios do momento. Entendeu? Então, navios menores, você vai encontrar um cruzeiro com excelente custo-benefício, sem dúvida. Então é isso aí, Marujo. Dicas rápidas para você poder fazer um cruzeiro de excelente custo-benefício aqui no Brasil, na temporada brasileira 2023-2024. Tchau. Tchau. Tchau.